O macarradona que ele vai levando, 24 metros Olha só o painel da máquina Bora, primeiro Não preciso pesar muito tomar assim Segundo Tem que ter braço, tem que ter braço, bora embora Terceira hora aí, ó Olha a pera, Bador Dois pisão Quatro É, tá, cura Outro fogo aqui É, tá, cura É, tá, cura É, tá, cura É, tá, cura É, tá, cura